Fala aí pessoal do YouTube, eu sou o Eduardo, eu sou o Alessandro, gente, nós estamos aqui com o Quantum Break, quem acompanha o nosso canal já viu que nós fizemos uns vídeos sobre o Ato 1, a parte 1 e 2, nós mostramos também o filme aqui, agora a gente vai continuar com o Ato 2, a parte 1. Na verdade a gente parou na parte 1, eu acho que agora vai para a parte 2, eu acho, não lembro agora também, vamos ver, com certeza vai estar mostrando aí na tela, não é parte 1 ainda, então o vídeo passado era parte 1 ainda, era um filmezinho da parte 1, do Ato 1, agora a gente vai começar o Ato 2, para quem tem acompanhado aí, viu que eu ainda estou aprendendo, jogabilidade, Vamos com calma pessoal, vamos lá, mas a gente vai chegar até o final aí, com certeza, é isso aí, morrendo um pouquinho ou não, não é, o importante é a gente trazer o jogo aí, o filme também, já colocamos aí no canal já, é o primeiro episódio né, o primeiro episódio, então vamos acompanhando aí, é, tá muito louco né, esse jogo Alex, é, nossa, tá, os caras revolucionaram, vai, tá até ruim ficar esperando uma semana para jogar ele, eu acho que os caras, é, não, bacana essa questão de você ter um filme do jogo, numa série vamos dizer assim, é, e conforme as escolhas suas né, também tem isso né, ele, 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 Esse filme ele passa conforme as escolhas que você teve durante o jogo, se você teve outro tipo de escolha no jogo, vai acarretar no filme também, vamos dizer assim né, imagina para os caras gravarem tudo isso também né, deu um trabalho né, deu um trabalho né, porque assim é, é um episódio de quase uns 50 minutos né, e aí você tem duas tomadas de decisão, digamos assim, então, é um episódio se você tomar uma decisão e outro episódio, mesmo episódio só que com a outra, com a outra decisão né, que o jogador vai ter, então, é um jogo que pode ter um fator de replay né, vamos dizer assim né, cara, ele joga uma vez com, tomando só umas, ele já até grava ó, não, vou tomar essas decisões para ver qual que vai ser o final né, final, aí de, aí ele vai, não, não, vou jogar de novo, tomando a decisão totalmente contrária da outra né, e aí o final é outro né, é isso aí galera, voltamos, com o nosso Jack, Jack Joyce eu acho né, Jack Joyce exatamente, enquanto o caminho para o bloco zero, agora a gente tem aqui, olha lá, beleza, esqueci aqui qual que é, aí lembrei ó, Qual que é o botão? É o Y, é o Y, é isso, é isso, vamos lá de novo só para ver onde é que está o, o Cronos né, que tem um sistema aí Sim, parece que está do outro lado né, ou fora, do outro lado, eles estão protegendo algum tipo de operação de coleta das partículas de Cronos, eu não sei direito o que é isso, mas eu estou pesquisando, a gente se fala, acho que deve ser fora né, vamos dar uma volta, vamos sair daqui, vamos ver se tem uma saída, vai ver ali, segue reto aí, segue reto aí, segue reto aí, Aqui né, tem uma portinha ali né, parece né, parece né, parece uma saída, como é que eu abro isso? Desativa, segurança, aqui tem uma, para chegar a ponte, uma coisa que parece um geradorzinho né, aqui também tem alguma coisa, vamos ver, lá tem um Y ali, e pá, aí não, tem um tamanho ainda né, é, acho que é ali, isso aí, e aí, tem uns cabos aí ó, vamos ver, segue esse cabo aqui né, que nem da outra vez, é, aperta de novo aí, vira aí, vira aí, volta para baixo lá, é, segue, vamos seguir esse cabo amarelo aí, aqui, aqui tem alguma coisa né, viu, lá dentro, é, como é que eu passo aqui, exative, será que é por baixo? o que não fica por baixo? é, fragilis tá lá the way ó, afliando do 油 é , Ver mim, é, Pega esses dados aí, pega esses dados aí, é aquele carinha lá que tem no filme também, né? Quem quiser dar uma lida aí pro pessoal, dá um pausa no vídeo. Dá um pausa, isso aí. Tem ali acho que também, tem alguma coisa ali. Vamos lá de gravação aí. Estou vendo os battlers, hein? Veja, não consigo ir embora agora. Não, tem que apertar. Tem que apertar, eles estão de novo, será? Ou por cima. Acho que é por cima, né? Ah, garoto. Vai lá pro outro lado mesmo. Estou umas gritaria aí dos caras. Esse aqui não é aqui do lado? Não, do outro lado. Não, não. Aí, ela tá ali por aí. Ixi, muito forte esse salto aqui. Não, aí não tem nada. É, agora pula pro lado aí. Ah, você tá falando pra pular pro outro lado? Aí. Aí. Vamos ver se ele... Não, não dá. Tá fora mesmo. Vambora. Vai garoto. Agora foi. Vai guardar aqui. Vambora. Vai jogar. Vai jogar. Não, não, não. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar ofr. Vai jogar. E aí é só a gente olha lá o botão aqui ó Eita E aí E aí acabou Nossa Brutal primeira morte em pessoal e vamos ver da onde a gente volta a gente vai ser daquela daquela primeira parte ainda hein bom que a gente já sabe aonde é né que a gente tem que ir né aqui pelo menos foi daqui né Ei acabei de desativar a segurança Jack eles estão indo na sua direção foi meio lá pessoal foi vambora 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 o o o o o o o o eu e e é isso que aqui não tem pra onde eu não lembro qual que é o o cara não morre dentro oi ainda não lá no ringue és uma delas oh corrida olha E não morre? Ah, desgraçada. Sai daí, ó. Você tá ganhando. Vamos lá, Alex. Melhor você, hein. Deixa eu secar aqui. Acho que é o B, a escudo, né? B escudo. Acho que o RB é para o tempo. Não lembrava aquele que... Comparou a revisão com o cara. Eu não lembro qual que é a esquiva, meu. Qual que é a esquiva? É a esquerda aqui em cima. Ah, vamos treinar um pouquinho. Esquiva. B escudo. Tá. Deixa eu ver. Beleza, vamos lá. Vamos acionar aqui. Acabei de desativar a segurança. Beleza. Jack, eles estão indo na sua direção. Beleza. O pessoal já viu... Tem outras partes já. Vi umas duas vezes já, né? Duas vezes. Vamos lá, vambora. Qual que é a de correr? Calma aí. Vamos ver qual é a de correr aqui. Não tem a de correr aqui não. Acho que não tem, né? Acho que não mesmo. Deixa eu assinar o escudo. Vamos lá de novo. Deixa eu carregar o escudo de novo. Dá um tempinho, né? Olha lá. O louco. Deixa eu pegar. Но, hein? Vamos lá. bom 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 boa boa olha lá é lá vamos lá para cima do tijolo Não, 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 não. Certo, sim. Certo, sim, ok. Certo, sim, ok. Eu vou ficar aqui... Não é, ok. Eu vou ficar aqui, sim. Eu vou ficar aqui, assim. Ok. Ok. Se você não vem até mim, eu vou até você, pega você. Deixa eu pegar dois sem querer aqui. Tem um atrás, né? Deixa eu ver qual que é as armas que a gente tem. Hum, não. Tem alguma filha assim, gente. Ah, essa aqui tá. Pra onde que a gente vem? Acho que é pra lá, né? A gente ainda tem mais... Lá em cima, né? Oxente, olha os efeitos aí. Ah, acho que é lá no fundo. Hum, acho que é essa arma aqui que tem mais munição, né? Vou pular? Segue o cabo. Ah, lá. Cruze a ponte. O que foi isso? Dá uma parada no tempo, né? Quando acontece isso. Rapaz. Mano, é da hora, hein? Muito louco, né? Olha os efeitos ali, ó. Isso aí, Control Break, gente. É... Isso aí só tá no segundo ato, né? Vai vim outros... Acho que com certeza vai vim outros... Poderes aí que eu tenho. Ele tem um escudo, né? É... Pra lá atrás tinha uma coisa com Y, né? Já ouvi falar? Tá tchau. RCC. Não, o que é isso? Não sei. Mas parece ser o centro de tudo que a Monarch tá fazendo. Ah, agora já era. Vai ver lá o que é. O negócio que eles roubaram da universidade, a operação... Tudo tem algum tipo de conexão com o RCC. O que é que o Paul tá fazendo? Acho que era lá embaixo, né? Segura o Y aí. Vamos ver. Não. Nada, né? Ela tá lá embaixo mesmo. É, de repente é pra lá que a gente vai. Deve ser depois, né? A gente tá indo pra lá de repente. É. Vamos ver. Vamos à obra. Vamos à obra? Eita. Deixa eu ver aqui. Dá pra abrir? Não. Não. Acho que é só lá mesmo. Lá. Que tudo destruído, hein? Ah, é pra cá. Eita. O que que nos espera, hein? É, já vi dois ali. É, acho que coisa boa não é, hein? É. Contêineres de Kronos. Acumule balas no Contêineres de Kronos para destruí-los e criar um lapso temporário. avião. Sofia Amaral. A cientista é residente de Kronos, da Monarch. Ela deve saber muito sobre as mesmas coisas que o Will estudava. Troca. É, isso eu acho. Pistola... Pistola rajada. É... Essa é a que a gente tava usando. Vamos ver. Essa é a que a gente trocou. Hum, vamos ver com essa nova então, né? É. Deixa eu ver... Tem mais alguma coisa aqui, não tem? Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver... O que é isso aqui? Amaral. Opa! É... É... Fabe avisando que tava aqui, né? Eita... Cabecinha gordo. Esqueirei. Tento... Segura aqui, curto? Vai se não, cachinho? Será, que vai se as elas quererem directamente? Será? Caramba! Tento foco, hein... Ali, ó... Atrás aqui... Eita, ferrou, eu, tem um cara aí, tem outro perto também, isso, ah, fudamorna, chuva nele, ufa, ainda bem que ele logo consegui, hein, a gente conseguiu, que chato esse cara, ele tá onde, opa, é tu aqui, né, é tu, né, tu tá escondido, né, os caras não tá, eita, bexiga, toma, toma, opa, gostei dessa arma, hein, ó, é uma metralhadora também, é, vamos ver, deixa eu ver, a gente quer usar o escudo, hein, é, o que é, opa, oi gente, me xinga não, rapaz, se quiser, toma, tem mais alguém, tem não, vamos ver se tem mais, tem um tempo de manhã oi a ver lá em cima é e aí o que que é isso aqui tá escrito o cronos lá partícula né mas não dá para ver nada, não dá para encontrar a gente. Enquanto isso, o negão está aqui. Acho que é melhor descer, né? Vamos descer, vai. Rapaz, o que é que está rápido? Caramba! Tem dois ainda. Olha lá, Eduardo, quando você toca mais ou menos perto, olha a mira lá, sobe. Quando a mira está mais ou menos perto, ela segue. Ah, verdade. Caramba, agora não é o negativo. Caraca! Oxi, não tem entrada aqui não. Caramba! Aí! Atravessa mais, gente. Para onde? Agora tem um monte de cabos no chão. Isso aqui é por aqui? Não pode. Ué! Tem alguma coisa... Não tem nenhuma saída aqui. Acho que vou ter que subir. Ah, tem que subir. Olha o plástico aí, Jack. Deve ter algo que eu posso usar para conseguir subir lá. Algo para subir lá. Ah, vamos lá. O que é aquilo? Vamos ver ali. Aqui, aqui, aqui. Epa. Olha, o que é aqui? Ah, não. É só o... Só as armas, né? Eu quero alguma coisa por cima, né? Rapaz, lá no fundo, será que é a arma? Como que eu vou lá para o fundo, não sei. Vamos ver aqui atrás se tem mais alguma coisa. Foi o que a gente tinha soltado já, né? Poxa! Olá, sou a doutora Sofia Amaral. Nos últimos seis anos, a Bômer promoveu avanços tecnológicos importantíssimos na área das artículas de leia e dióis, mais conhecidas como partículas de crônomo. No dia 4 de julho de 2010, anomalias temporárias desconhecidas começaram a ter uma área muito pequena, que chamamos de marco zero. Localizadas nas leias de rio em contato. Mas é arquivos, né? Caramba, gente! Para onde a gente vai? A gente sombra, né? Caramba! Será que essas partículas aí não tem alguma coisa a ver? Não tem como interagir? Onde fica o RCC? Isto é um estúdio. Apenas funcionários autorizados poderão musear os contêineros diretamente. Essas anomalias temporárias desconhecidas ficam mais frequentes conforme nos aproximamos do marco zero. E entramos na zona amarela. Esta região emite funções densas de partículas de crônomo prontas para coletar. Nunca devemos penetrar o próprio marco zero sob nenhuma circunstância. Chamamos esta área de zona vermelha. Estão mandando verificar. Estão mandando verificar. Estão mandando verificar. Número do marco zero. Sabemos que a maioria de acordo será no dia 1 de 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 1. Nós vamos dizer que a partir deste momento, os níveis de crônomo do marco zero passarão por um esgotamento gradual. Até as anomalias pararem de acontecer. Por este motivo, toda a coleta necessária para o uso contínuo é necessário. Deve ser concluída antes da finalização. Para mais informações sobre o assunto, consulte uma análise dos principais. Obrigada pela atenção. Seguem. Tenho alguma ideia? Não, não. Pior que não. Caramba. Bem em cima. Bem em cima. Beleza, vamos ver só. Não é mesmo? Parece que não serviu de nada, né? Ué. Opa, está pedindo para... Ah, calma aí. Está piscando ali, ó. Vamos ver. Está aqui que tem que ver. Ó, ó, garoto. Nossa. Que elevador mais diferente. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Aê. Eu também não descobro que tem aquilo lá em cima. O quê? Se você não descobre lá que tinha que tirar lá em cima. É, né? Depois de tudo o que aconteceu. Eu tenho que esperar, eu demorar um pouquinho. Tem alguma coisa a ver com os planos deles para o futuro. O Serene vai fazer um discurso e a lista de convidados... ... e cultivos da Monarch até sentir seus fodões... E o primeiro... Tem alguma coisa a ver com os planos deles para o futuro. Não tem alguma coisa aqui, ó. Impossível não imaginar... Por que vem agora? Não. Não sei... Mas vou descobrir. Outro negócio aí, ó. É, o do... Vai levitar, né? É. Acho que agora tem que seguir lá para onde eles falaram. Hum... Ali tem... ó, no fundo. Tem uma coisa ali no fundo aqui, ó. para cá, é a partícula. Agora, ponto de melhorias conseguidos, vamos ver se tem o que a gente pode melhorar. Esse aqui é os caminhos que a gente fez, né? Colecionáveis, não é X? É diários de melhorias, é Y. A gente tem quantos? Dois pontos. Acho que é o foco aumentado, né? Onde? O último, é. Acho que esse é o único, é. O aumentado, é. Sim, não foi não. Ah? Ah, tem que segurar. Beleza, então o nosso foco, nossa esquiva? É, tem a ver com esquiva. Ah, é foco, né? Foco aumentado, tempo de foco, ativado na mira, foco de tempo, ativado ao mirar com LT imediatamente após usar a esquiva temporal. Então, depois que você esquiva temporal, aí essa parte é a LT, aí tem um tempo de foco. Ah, entendi. Beleza, vamos lá. Então, a gente tem que ir... A gente tem que ir reto aqui. Acho que é, né? Ah, tá. Vai subir ali, a gente queria pela porta, né? É. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Será que a gente tem que ir desse aí? Acho que é. Acho que não, hein. Acho que tem alguma coisa aqui. Vamos ver, vamos ver. É, tinha um caminho ali, né? Agora, se ele é o mais próximo, acho que não é aquele. A gente tinha algum comissionários lá. Ela se tem que ir, já foi. Vamos lá, vamos seguindo. Beleza. Aí. Eita, bichinha. A partícula ali, né? É. Mas vamos dar uma explorada aqui antes, pra ver o que tem aqui, porque... Se bobear, vai ter fogo aqui daqui a pouco. É. Vai ver. Tirou, não tem que ter quanto é lado. Nada. Acho que... Olha o carro, mano. Que da hora. É. A empresa que eu trabalho, eu botei um desse. O que é isso aí? Tá, parece que agora o trailer tem energia. Ah, dá pra entrar no trailer ali, ó. É, será que se não tivesse ali, não ia abrir? É, né? Boa pergunta, hein? Ah, tem outra coisa lá ainda também. O que eu falo lá? Nota do trailer. Já entrei muito buraco. Liguei no carro. Usei assim até a montaça e dá um jeito. Ah, entendi. Você tem que usar o carro mesmo pra... Os capangas do Paul pegaram a maleta do carro do Will e espalharam tudo na mesa. Chega até sendo o carro. O Will disse que precisava pegar algo na maleta pra impedir a ruptura. Não tinha muita coisa. Um telefone com os vídeos gravados e uma chave pra piscina de Bradbury. Não são pistas óbvias. Jack, é a Beth. A Monarch filmou sua amiguinha xeretando em os arquivos confidenciais da empresa. O que não é muito bem aceito por essas bandas. Vixe. Preciso voltar pra ajudá-la. Não preciso. Não preciso. Eu busco ela. Cadê você? Tô indo procurar o Paul no cais. Uau. O Sereno não é nossa prioridade. Vou tirar você daí. Te encontro no cais. O canal número um é uma frequência da Monarch. Vai ouvindo pra saber o que fazer. E Jack... Não faz nenhuma idiotice. Não, não. Ah, valeu por botar tanta fé em mim. Mais um outro aí gente. Quem quiser ó. Vou passando pra vocês aí ó. Esse é grande hein. É grande. Rapaz. Vamo lá né. Vocês vão vendo aí durante o vídeo aí. Dando pausa. Passar um pouquinho mais devagar né. Acho que lá foi. É. Uma historinha aí falando do fim do primeiro ato. É. Beleza. Acho que foi né. É. Amy. Tá tudo certo aí? Não tinha um notebook. Não tinha. Tinha um notebook mas não tinha. Que merda. Tem uma outra saída aí. É. A gente veio do outro lado né. É. Esse lado aqui. Isso. Cadê o... Calcal. Tinha dois caras né. É. É. Sumiu. Que estranho. É. Acho que não é nem esse daqui. Não vacilei. Vem aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vai para lá. Essa aqui ali, tem uma margina hein. Um monte de... de bairro aí com de sei lá gasolina o que que é a parte sem querer que o escudo e acho que vai ter que meter tira aí mas não é isso vamos ver e tem que apertar o link na minha cabeça e tá trancado tem que ter outro jeito de entrar aqui é que tem que ser aqui ó mete bala aqui bela garoto nossa foi por pouco agora dá pra passar acabamos de ouvir uma explosão perto do perímetro da coleta tenta adivinhar quem poderia ser essa pessoa Charlie sai da linha equipe de ataque assuma a defensiva perto do marco zero e aí voltamos de volta eita vacilei né por que brincando ali vai ser olha que de besteira hein tem que ir rápido ali né calma deixa eu localizar é aqui aqui tem que ir aí aí ele passa nossa hum entendi bora bicho aqui vai ter será que vai ter confusão aí parece que não vamos ver vamos ver aqui não tem nada pra pegar será vambora bicho ali fora já vi ó viu é reconhecer a oficina do eu assim que viu o antigo painel de propaganda a área a qual nos referimos como marco zero ficou claro que a oficina era uma parte central da operação da monarque eu queria ter bala daqui parecia ser o único jeito de chegar não sei se é eu fiquei sabendo o esquadrão de proteção vai inspecionar a explosão a equipe de ataque está criando um perímetro de defesa no marco zero uma equipe inteira de ataque dois quatro seis o incidente da universidade deixou a base com um cu na mão eita eu tenho esse querer também esperar dar uma carregada né não escudo é se não né galera escudo ajuda pra caramba vamos ver se dá pra aproximar mais tem um segundo carro ali mas melhor não arriscar tanto ah dá pra ir é é na mãe pode ir isso ele vem agora cara esses caras estão aqui já em abrir fogo não me o o a o o que é o o o E aí E aí Aqui ó E aí Eita Levanta a cabeça Salva de Deus Toma Vamos ver Pode Aqui ó Vai Vai Pode desgraça Isso que muito curioso hein Vamos Vai Vamos Vamos Putz E aí E aí atrás dele esperando aqui alguém e aí é isso que mais um e aí ó galera nem morri é esse eu falar muito ó e aí o o cara e o 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 13 o 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 todas as perguntas que eu tinha estavam relacionadas ao que eu tinha visto na oficina o que aconteceu na universidade fazia parte de algo muito mais importante algo que começou 17 anos atrás o 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 as o o o o o o Vamos ver, portinha lá, mas aqui tá fechado, ah tá aberto Vamo lá Ixi, tem mais gente lá embaixo Vamo lá né, é a vez daí Me recuso a ir embora com o Jack é daqui, preciso restringir Rol, sua condição é crítica, tenho estresse, se você não receber seu tratamento, você sabe o que pode acontecer Melhor vir pra ilha imediatamente, o tratamento está a sua espera Você estará vindo em folha antes do início do bairro Tem informações novas agora hein Tem uma ilha, centro positivo Ae, foi, foi boa né Deixa eu ver se esse aqui, ah tem bem mais barco Pô, acho que tem alguma coisa ali né Vamos ver aqui aqui Fiona Pra Beth Beleza Ae gente, vamo vendo aí Bora Vambora Acho que é pra cá mesmo Beleza Eu acho que tá terminando gente, mas vamo lá Vamo acompanhando aí Vamo pôr mais alguns dados ali pro Egito na frente Jack Você tem que entender que o Will me forçou a isso O que foi que aconteceu com você? Não adianta querer lutar Você matou ele Vou explicar tudo na hora certa Me encontre hoje à noite no baile da Monarch Baile? O tempo em colapso e você dando uma festa Porque meu plano vai além do fim do trem? Melhor agora Não vou te encontrar no... Vai, vai sim Já vi isso tudo acontecendo Viu o que? Pra que tudo isso? Até mais, Jack Não Errei Acho que tem que ir por aí De lado aqui Rapaz Vamo lá, né? Pelo menos não tem ninguém, né? Vamos pegar alguma coisa aqui S. Leon Burke aí Como a gente viu Ele tá meio propenso a vir pro nosso lado agora, né? É Tá pedindo ajuda mesmo O negócio tá feio pro lado do Jack É Vamos lá Seguindo O negócio tá feio pro lado do Jack Opa, tem algum prato daqui Entra aqui Beleza Mais arquivos aí pra Pra vocês estarem vendo aí, gente E munição aqui Munição, arma Rapaz, acho que A gente vai encontrar É, não sei não, viu? Vai ter coisa boa aí Que não vai ser, hein? O helicóptero aí, mano Cadê? O senhor Forrou Para! Volta aqui, caralho! Para Tomar essa agora Vixe Eita, eita Não foi ou não, quer dizer, o Jack Que foi ou não É Parou no tempo É Acho que a gente pode parar aqui, né, Dudu? É A gente continua Puta merda Pra frente, né? Isso aí Então, gente Valeu aí quem ficou aí acompanhando a gente aí Durante uma hora Passou tão rápido que a gente nem percebeu Né? Mas aí quem gostou dá um like aí, né? Compartilha Comenta Inscreva aí no nosso canal também, né? E até os próximos vídeos aí de Contra um Break De Tomb Raider De The Division O que tiver aí De novidade a gente vai estar fazendo o possível aí pra trazer pra vocês também, gente Isso aí, galera Então A gente vai parar por aqui e até o próximo, então Beleza Falou Tchau, tchau